Vambora, porque agora é pra vencer, é uma revanche com esses caras aqui, porque eles deram uma sorte ali, deram uma bugadinha no jogo Ó, ele trocou, o maluco trocou, eu quero mais rápido, ele trocou por um... pelo soldado equilibrado, mano O esquema aqui é escolher alvo, sério Vou puxar antes de mim, velho Trouxa, toma esse combão aí pra largar o seu... Meu Deus, mano Segura estéreo, segura estéreo que eu tô acabando aqui, mano, vai ganhar aqui, vou ganhar aqui, vou ganhar aqui, ganhei aqui E não executei, cacete, que burro Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí Vambora, vambora, tá com um peidinho de vida, a gente tá com a vida full aqui Porra Mano, ela parou de atacar no final? É, tava aí você, ela tentou só se defender, velho Se fudeu, tomou uma estompada, vamo aí Trocamos, hein Vai levar na boca Eita porra Tomei uma estompadona aqui, mano Nossa, mano, esse cara quando pega, pegou Meu mouse morreu Morreu? Matou ela já? Matei Boa Vai, Pati, que você é muito mais rápido, mano Só dá um especialzinho de atordonamento Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho Respira Boa 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 Caralho, essa tu carregou, mano Vamo aí, caralho Dois a zero Dois a zero, mano Boa 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 Se eu pego esse É, esse maluco Esse maluco não tem chance contra mim, velho Eu não consegui chamar Churupita ainda Chama, chama Periquita, cuzão Eu fui pra cima do cara, GG, mano Vamo aí, eu vou comer esse cara aqui rapidão, mano Oh, gatinha, como você faz isso comigo? Oh, oh, oh Me matou, mano Patique Tá aí Cuidado, tá vindo dois, hein Ah Dá uma defendida, dá uma defendida pra você virar vingador, mano Você já matou o cara? Já Ah, então tranquilo, então finaliza Essa é tua, moleque Essa é tua, moleque Me pegou Cuidado, cuidado que ela... Eu destaquei essa vagabunda Não, patique Não vira, não vira, não vira, não vira Não vira Ah, eu tava atrás da árvore, mano Porra, que mentira Caralho Quase levei, quase levei Relaxa, patifei agora, hein Mano, o maluco eu levo muito fácil, velho Se você conseguir... Eu vou levar os dois Mano Ah, mas ele me pegou agora Ah, caralho, esse ataque é muito difícil de dar, mano Vai filha, vai filha, quero ver quem é mais louco aqui, se é eu ou se é você Ah, morri Ah, morri Você, 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 você Morri, serenha Ah, mano, eu tava no meio do meu especial, velho Dois a dois, vai Ah, patifei Puta, mano, eu pensei que eu pegava ele, mas não pega assim tão fácil, não Uh, vamos aí Ah, mano, que hora pra bugar, hein, joguinho Caralho Ele aprendeu a me counterar, mano Vou dar uma segurada, você tá ganhando? Já era Boa, 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 me ajuda aqui, me ajuda aqui Já era, filho Bora pra tifei, agora vamos comer esse cara Sai, deixa que eu... Foi Boa Sei lá, viado, quando eu vi a minha espada tava no meio do peito do filha da puta Que isso que acontece quando mexe com nós Boa, esterinho, que vitória, esterinho, que vitória Linda, linda, linda Ah, toque seu like aí, mano, se você gostou, é nóis, um beijo Uh